Sabes algo sobre entrantes? Olha, tem várias situações diferentes de teoria, teoricamente existe aviso de que no mesmo corpo, são duas coisas diferentes, no mesmo corpo físico, uma consciência pode sair e a outra entrar. É possível? A gente nunca pode dizer que uma coisa não é possível. Talvez por uma grande consciência, por uma necessidade específica, provavelmente sim. Não é o normal. Existe uma outra teoria, fora a teoria dos entrantes, que é mais complexa ainda, que os grandes consciências, consciências muito inteligentes, elas não querem nascer mais sendo crianças. Então o que elas fazem? Ou entra alguém e vive um tempo para elas e depois elas pegam o corpo e continuam fazendo um trabalho, normalmente são mestres de alto nível, ou ele próprio já materializa um corpo, pau e pega aquele corpo e vai embora. Ele tem conhecimento para fazer materialização do corpo e fica um tempão ali vivendo, consegue manter o corpo a partir dos 30, 35 anos, onde tem uma atividade cerebral mínima, para ele poder fazer uma atuação. E o corpo físico normalmente já é construído para poder dar a ele uma capacidade mínima de neurônio, digamos, de neurônios para poder pensar, tá? Mas não dá para saber. Não dá para saber exatamente isso, tá? O que que... Onde está, gente? Os caras não querem... Até porque, assim, um cérebro de criança, por mais que o mestre Iná venha a nascer aqui, ele vai sofrer as consequências da evolução, da evolução cerebral, né? Então, ele tem uma certa dificuldade, mas alguns vêm, alguns vêm e faz sentido. Grandes consciências precisam encarnar, por causa de uma questão física, né? A física do astral é a seguinte, até dá para entender. Quanto mais você sai, mais difícil você consegue de entrar no corpo. Então, por exemplo, o processo de nascer é a única coisa que faria você mais facilmente conseguir andar no umbral. Então, um cara entrar num corpo físico nosso, um mestre, para poder fisicamente conseguir sair daqui e ficar andando pelo umbral, ajudando ao mesmo tempo no físico, para ele faz sentido. Porque ele consegue... Então, muitos mestres encarnam somente para sair do corpo, para ficar ajudando no astral. Porque se eles estiverem desencarnados, eles ficam tão sutis que eles precisam... não conseguem fazer o trabalhinho de frente. Então, eles só saem do corpo, só encarnam para poder, tendo o corpo, conseguir sair mais fácil do corpo. Então, isso faz sentido na física mesmo. Seria uma forma mais fácil deles atuarem na linha de frente, sem fazer um esforço incrível para se utilizar. Velho, o mesmo esforço que nós temos para ir na dimensão astral alta, esses caras têm para vir aqui. Isso fica invisível. Você vai ver isso no livro... em vários livros, tá? Mas especificamente no Iniciação Viagem Astral. O tempo todo o Lancelin estava ali, né? Cadê o Miramês? Sumia. Aí, quem é que viu o Miramês? O Padre Galeno, que não era tão sutil quanto ele, e falava... Não, eu estou vendo ele, ele está aqui. Quem não via era ele. Então, ele sutilizava e não conseguia ficar visível. Ele não fazia porque ele queria. A consciência dele expandia e ele saía da frequência. Então, sumia. Ele sumia para o espírito. Você vê qual dificuldade é o negócio. Ele estava ali, mas não ficava visível. E ele não conseguia densificar. Não consegue. E olha que o Miramês, ele não é... Não tem uma evolução de um grande mestre, assim. Ele tem uma evolução. Tanto que ele encarnou com o pé de Francisco de Assis. Ele estava no mesmo grupo dele há muito tempo. Ele estava naquele nível bem alto. Então, esses caras ou encarnam, ou eles precisam de qualquer trabalho intermediário para eles. Senão, eles não conseguem. Eles ficam lá em cima. Então, eles ficam lá em cima.